Sim, fala, não fala? Fala, pode falar? Fica à vontade. Amor, já faz tempo que eu quero tanto conversar contigo. Sim. Tu não achas que a nossa filha já cresceu? A Feliza? Não, a Suzana. A Suzana, sim, e daí? 14 anos casada. Amor, sim. Por quê? Já cresceu, é que a nossa vizinha e a filha dela já casou. A nossa filha? A nossa filha casada com 14 anos. Sim, amor. E a vizinha? Já casou a filha dela. E daí? Para fazer a mesma coisa. Nós que se casamos há quantos anos, você lembra? Não lembro, sim, amor. Há quantos anos? Há 22 anos. 22 anos de idade, não é isso? É. Agora ela por que é apressada? Calma. Mãe de Suzy? Amor. Mãe? Mãe de Suzy? Amor, estou aqui. Só? Só isso? Sim, era isso. Era para isso? Sim. Ah, me deixa dormir? Não. Me deixa! Vamos conversar. Mas espera. Calma. Não é isso, amor. Calma. Agora? Amor, estás a exagerar. Acorda, esposa. Acorda. Lá para que o rapaz promete a nossa filha comprar telefone? Hã? Faz isso, minha senhora, com um rapaz que nem conheces, nem aonde vem, esposa. Acorda lá. Hã? Com 14 anos. Vai casar para onde? O rapaz é muito rico. É muito rico. Muito rico. Muito rico. Sim. O rapaz já não tem amor. Calma. O rapaz não tem amor. Ele gosta dela. Ele gosta dela. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Sim. Espera, espera. Me deixa. Não calma, não calma. 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 Não calma. Não calma. Eu já te falei. Não calma.